E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de King Legacy no canal, sim gente, King Pierce, King Legacy, o que você acha melhor, né? Porque o jogo é incrível, que você sabe que houve um update e houve também um mini update, eu chamo mini update que é 4.7.1, gente. É, e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ganhar muitas gemas e também como ganhar qualquer fruto que vocês quiserem aí, ensinando e como doando, né? Pra vocês aí, como ganhar qualquer fruto que você quiser aí, beleza? Então, update 4.7.1, teve uma coisa, é, é, variavelmente muito pouca, né? Que é, no caso, broach, back, fruit, gancho e bugs fixados, no caso, aqueles bugs que teve aí no início da atualização, update 4.7, que teve novo evento, que teve novas três gold, quer dizer, novos três personagens, é, quer dizer, novos três espadas, né? Novos outros acessórios e novas frutas, é, gancho, revoke e novos dez títulos, é, gareninha, claro, com certeza, novos códigos aí pra vocês. Aí veio a fruta, leopard, wolf e hubbler. Então, se vocês quiserem qualquer uma dessas três aqui, usa esse código que tá fixado nos comentários aí, gente. Você vai tá, eu vou tá explicando pra vocês como usar, você usa o código, tira print, manda Discord, Instagram, Twitch ou Facebook mesmo aí do canal. Tá tudo na descrição do vídeo aí, então, usa o código que tá fixado, o código do Quai aí. Usou, tirou print, confirmou, disse seu link, eu coloco você no servidor VIP, você vai lá e vai ganhar uma fruta grátis aí, só usando esse código. Usou, ganhou, beleza? Então, vamos lá, gente, sem mais enrolações, eu estou com 186 gemas, 186 gemas que dá pra vocês tentar pegar as melhores frutas. Claro, se vocês girando com dinheiro também é bom e eu tô com vários, vários, muito dinheiro, tô com level 2141, level 2141, não é o máximo. Eu peguei uma fruta aqui só pra brincar, né, gente, ó, troquei minha fruta, tô com uma fruta power, coloquei uma fruta normalzinha só pra brincar, porque depois eu vou mudar de fruta, claro, depois trocando as frutas, é, girando as frutas na gacha, né, tá vendo, ó, genas ou frutas. Vamos girar em dinheiro, ok, ok, rara, comum, rara, um comum, um comum, comum, ok, bom e frute, vamos clicar de novo, vamos clicar mais um, mais um, mais um, mais um. Então, gente, é simples, usou, ganhou, vou dizer logo, a Shadow Fruit. Essas frutas, eu posso simplesmente salvar algumas frutas dela, mas eu quero pegar a fruta necessária que eu digo pra vocês, fruta boa. Eu quero pegar não fruta ruim assim, tipo a Bomber Fruit, não essas frutas, eu quero pegar fruta boa, boa mesmo, que se diga de passagem, eu tenho muito dinheiro, então vocês podem girar duas vezes por dia, com dinheiro e com gemas, você pode girar só que é três vezes, como vocês sabem, agora tá muito difícil, é, conseguir aí, é, essas frutas novas aí que veio aí, né, galerinha? É, porque agora veio umas frutas, eita, meu Deus do céu, vamos lá, mais uma fruta, ó, eu peguei a Leopard, gente, ó, a Leopard, o que é que eu vou fazer? Vamos parar por aqui, parou, decline, ok, ó, a Leopard é uma fruta da atualização, se eu clicar aqui, é add, ó, ó, pronto, fruta coletada, tá vendo? Ó, a Flamifruit, agora eu peguei a Leopard, as outras eu posso fazer assim, ó, essa aqui, ó, vou desplicar aqui, posso coletar, coletar, coletar fruit, coletou, é, shadow fruit, pronto, as outras eu posso, é, no caso tirar, no caso é tirar, declinar, são mais relações, gente, vamos fazer o seguinte, vamos, é, vamos colocar logo o código, depois eu pego, é, aqui tem o drop, decline, é, até aqui é pra coletar, é coletar fruit, então, decline, drop, tá vendo? Drop, é na hora que você clicar, drop, ó, dropar, combate, em combate, socorro, como é que eu tô em combate? Sai, sai, filhote, sai, vamos ver, se transforme, ó, Leopard, eu sou Leopard agora, galerinha, é fenomenal, é espetacularmente muito top, vamos usar os códigos aí, então, se vocês quiserem ganhar essa fruta, vocês quiserem ganhar qualquer fruta, só usar o código do qual é que tá fixado, e vamos lá, usar os códigos, vocês vão ficar muito ricos de gemas, e tentar pegar, aí, as melhores frutas, vamos clicar, home, 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 rápido, ó, transporte, um, dois, três, e foi, meu Deus, tô muito forte, mano, que é isso, Z, transformar, vai, porque não tá indo, gente, no início, vai, transporte, vai rapidão, pra mim usar os códigos aí pra vocês, porque a galerinha vai atrapalhar um pouco, e às vezes pode até me matar, por não, clique aqui, menu, clica aqui em settings, e agora, usa esses códigos que estão funcionando perfeitamente, que vai te ajudar demais, aí no jogo, a você estar ganhando muitas gemas, e, claro, com gemas, você tenta conseguir ganhar, porque eu estava com 186, e consegui, consegui pegar a Leopard, depois eu vou trazer um showcase, claro, já trouxeram, mas eu vou trazer outra showcase incrível, comenta aí, hashtag showcase, beleza, vamos lá, primeiro código, lembrando, galerinha, que teve um código que eu não usei, que eu nem vou usar ainda, por enquanto, é a sub2lepug, sub2lepug, por que eu não usei, porque ele dá 30 minutos de duas vezes mais XP, mais 10 gemas, então, eu não usei, porque, no caso, eu vou usar assim que farmar, então, como eu tô gravando, aí vai, eu vou usar o código, e aí não vai, vai os causar efeito em nada, porque aí, no caso, eu só vou usar o código, assim, que eu, simplesmente, assim que eu vou pegar, e for farmar, pra conseguir o level máximo, beleza, então, sub2lepug, colocou, usou, e ganhou 30, é, galerinha, 30 minutos de duas vezes mais XP, e 10, é, e 10 gemas, vamos colocar mais um código, vamos usar mais um código, por que? Esse código, eu também não usei, eu vou lhe explicar por que, galerinha, eu vou explicar pra vocês, por que? Esse código, ele dá reset status, o que é isso? na hora que você tem o seu status, eu vou tirar aqui, rapidão, ó, vou tirar aqui, pronto, aqui o status, tá vendo? eu coloquei aqui, defesa 2.564, explode 1.000, e power fruit, que no caso, é a fruta, no caso, essa fruta aqui, é fruit power, tá vendo? essa fruta top, que é a fruta leopard, que eu tô usando aí, ó, que eu transformo na leopard, que eu me transformo em leopard, você simplesmente vai fazer isso, então, usa o código, você usando o código, vai resetar o status, então, colocou esse código, clicou 2M, vai resetar tudo, pra você começar do início, então, se você for usar, não, não, simplesmente, não digo que é culpa minha, que eu tô avisando pra vocês, vai resetar seu status, e aí, você vai ter que colocar tudo de novo, obviamente, isso interfere muito, e você vai perder um código, que você podia estar usando depois, os outros códigos, inspiraram muito, só tem um, mais um código, que tá funcionando perfeitamente, que eu vou mostrar pra vocês agora, então, só tem um código, que tá funcionando perfeitamente, porque os outros inspiraram tudo, por isso que é bom vocês usarem logo, porque senão, vai que vem uma mini atualização, eu sei que demora atualizar, e o level máximo é 4.000 desse jogo, então, pega o level máximo, pega as melhores frutas, e seja o melhor do jogo, vamos lá pro último código, o último código, galerinha, é este aqui, update 4.7, update 4.7, vai te dar 20 gemas, update 4.7, você vai ganhar 20 gemas, então, num caso, eu tô com muitas gemas, se vocês querem que eu traga mais vídeo, explicando pra vocês, como ganhar gemas, fazendo, claro, fazendo missões, comprando aqui também, aqui, ó, tá vendo as gemas, aqui, e num caso, basicamente, é um pouquinho caro, de Robux, 499, 829, comentar aí nos comentários, que eu vou estar trazendo um vídeo, de como ganhar gemas infinitas, aí, no King Legs, King Pierce, e aí, então é isso, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, enquanto isso, eu vou me transformando aqui, no Leopard, quem é que vem pra cima aqui, do Marquinho Drummond, Marquinho Drummond, ó, 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 pra cá, galerinha, vamos clicar aqui, rapidamente, não sei, e vou usar só uns ataques aqui, ó, é, ó, V, ó, C, ó, é o C que é mais ou menos assim, o X, olha, mano, que é isso, galerinha, ó, então, o E, ó, Flamengo Freak, acho que não é uma das, ó, é porque ataca rápido, gente, ó, ó, o Solder, vem, 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 filhote, só que tem que, tem que virar, será, é, tem que virar, galerinha, ó, tchum, deixa eu virar aqui, ó, tem que virar aqui, a setinha, pronto, então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!